Se o Pedro estivesse aqui... É uma colega de livros, nesse momento, como o Mauro disse, de abertura. Eu esqueci de falar, alguém tem um dos coordenadores da praça do colegiado, né? É, são quatro pessoas que coordenam a praça. Eu sou um modelo. Eu tenho um tema e eu queria começar com uma música e encerrar com uma música, tá? Você reclama do seu barilhinho. Mas trabalhou pra pensar... Que demoros não há, nem cupons, furacões, terra abençoada pelos céus. Coração do mundo, alma do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas tá com a palha da gente. Que demoros não há, nem cupons, furacões, terra abençoada pelos céus. Que demoros não há, nem cupons, furacões. Que demoros não há, nem cupons, furacões, terra abençoada pelos céus. Que demoros não há, nem cupons, furacões, terra abençoada pelos céus. Que demoros não há, nem cupons, furacões, terra abençoada pelos céus. Que demoros não há, nem cupons, furacões. Que demoros não há, nem cupons, furacões, terra abençoada pelos céus. Que demoros não há, nem cupons, furacões, ter nem cupons, круç beide abençoada pelos céus. Que demoros não há, nem cupons, furacões, fáspões, ou furacões. Quando se observa o mundo que estamos vivendo hoje, a gente se pergunta, para que a gente possa aprender a amar, o que é que nos cabe fazer nesse momento em que o mundo está convulsionado? A gente olha para o Brasil, as coisas que estão acontecendo, cada vez nos assustam mais, né? O amor, eu tenho que citar, nós estamos sabendo que as coisas ali, aqui, acolá, nosso Rio de Janeiro, o jeito de estar, né? Existem muitas coisas, mas também a supervalorização da violência, né? A supervalorização da violência e o mundo inteiro. Onde Estados Unidos poderia ser uma índia de pacificidade, que a gente observa, os casos que acontecem lá, né? O serial killer, que de vez em quando aparecem, os atentados na prança, etc, 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 mostrando, né? E lembrando as grandes correntes migratórias, fugindo dos países em guerra, procurando vida em outros países, né? Procurando sobreviver em outros países. E a gente fica pensando, meu Deus, o que é que nós vamos fazer, né? Já que Jesus nos falou, que nós nos amássemos, né? E a Jesus, ensina-me a viver nesse momento que estamos vivendo, estamos num momento crítico da história da humanidade. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre o Brasil, coração do mundo, que faz o Evangelho. Encaixando esse tema, né? Nessa função que o nosso país tem, será que tem nesse momento grave da história da humanidade? Porque é que nos cabe, enquanto centros espíritas, localizados na beirinha da sociedade, será beirinha? Em pequena quantidade, será que em pequena quantidade? O sal também tempera, em pequena quantidade. O que é que nos cabe fazer, o que nos cabe para ajudar nesse mundo. Quando a gente olha o mapa mundo, né? E que a gente vê os continentes, a gente pensa, como é o movimento espírita, o espiritismo, porque existe a doutrina espírita, que ela é embaçada nas obras básicas, né? Embaçada nas obras kartequianas, não só nas cinco, mas nas vinte e três que Kardec escreveu. São as obras básicas e mais a revista espírita e mais as outras obras que Kardec escreveu. E essa quantidade enorme de livros que estão tidos como continuadores da obra de Kardec e outros que serão que vem ao seu tempo fazendo sua tarefa de iluminação. Alguns ajudando e outros até prejudicando a obra da divulgação doutrinária e tidas como obras espíritas. Mas, então, esse é o mundo em que o espiritismo está localizado. A doutrina espírita é envasada nas obras. E o movimento espírita é o que a gente entende da doutrina para colocar em prática. E é nesse momento que entram as nossas dificuldades, as nossas meditações, os nossos defeitos, aquilo que nós não conseguimos. A gente sente que a doutrina é uma coisa e o que a gente consegue fazer é muito bom. O movimento espírita é o trabalho dos homens, executando o que a doutrina para as pessoas. Nós não estamos vivendo, vivenciando e frequentando uma doutrina nossa. A doutrina espírita não é nossa. A doutrina é dos Espíritos. Já dizem isso. A doutrina espírita é a doutrina dos Espíritos. Nós temos que fazer o máximo para que a gente não desfigure, não deforme a doutrina ao nosso sabor, ao nosso jeitinho de ser, ao jeitinho brasileiro, o jeitinho francês, o alemão, o inglês, de ser, e transformar a doutrina naquilo que ela não é. É o grande nó que nós estamos vivendo. Então, qual é a função do Espiritismo no mundo que nós estamos vivendo? Para a gente ter uma noção, as civilizações, a primeira, parece que a vida surgiu na África. Nós todos, nossos antepassados, são africanos. Por isso, todos nós temos sanguezinho negro. Parece um gás dourinho, um alemão, achando que é raça pura. Não é raça pura, nós não somos brancos de total. Nós tivemos origem na África. E as primeiras civilizações dos homens, parece que foi na África. Eles fazem uma regressão no caminho tomado pelas civilizações. E a África, parece que tudo indica, científicamente, as pesquisas, foi a origem do homem, do homem sápio. O homem saído da caverna. O homem já começando as primeiras incursões na sociedade, nas plantações. No plantar o trigo, no alimento preparado ao fogo, no fogo que ele aprendeu a dominar, etc. Então, sempre que a civilização foi crescendo. Depois, essa migração se deu para esse continente Eurásio, da Europa e da Ásia. Depois, a Europa, especificamente. E eles depois migraram pelo Estreito de Béia para o continente americano do norte e, finalmente, para o americano do sul. Então, houve essa migração que saiu da África para o Brasil. Então, é assim que a humanidade vem se desenvolvendo. O gelo ajudou, nesse momento, a passar por cima da água e se chegar nessas grandes, enormes distâncias, que levaram milhares de anos para acontecer. Mas, essas coisas não aconteceram à toa. Existia uma mente privilegiada, que estava por trás de tudo aquilo ali, que se chama Jesus Cristo. Se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o governador da Terra, representante de Deus, na criação do nosso pequenino, imenso globo azul, nas suas linhas de transformação, de progresso, impulsionando tudo isso que aconteceu. Milhares de anos aconteceram e, num período determinado da nossa história, que se localiza há cerca de dois mil anos atrás, no Império Romano, num povo chamado Israel, numa pequena cidade, nasce Jesus. Exatamente o governador disso tudo. Ele falou, agora, o povo já está mais ou menos maduro, agora eu vou. Estava aprendendo pelos profetas da antiguidade, judeus, e em todos os locais da Terra estava previsto que o Senhor da Terra viria à Terra. E ele nasce, para mim, encarnado, filho de Maria, parto normal, como tinha cesárea naquela época, nasceu em parto normal, numa estrevaria que não tinha que ficar, nasce o Salvador da Terra, que é o grande, a grande luz do conhecimento, da estrutura, da ciência humana, da preparação da vida na Terra, nasce nesse povo, trazendo a mensagem de um povo onde já conhecias o nosso Moisés. Moisés, Moisés, que trouxe a ideia de um Deus mau, vingativo, o Senhor dos Exércitos, que está na Bíblia, no Velho Testamento. Nasce Jesus trazendo a ideia de um Deus amor, e abre para a sociedade de então, a possibilidade da vida imortal. Nós estamos diante da vida imortal. A imortalidade da alma, Jesus traz também, e envasado no sentimento de amor entre as criaturas. Uma palavra nova, de um povo ainda guerreiro. As guerras, entre os povos, aconteciam constantemente. Isso aqui era um barril de pólvora constante, e continua esse barril de pólvora, pelos dias teoriais, porque 3 mil anos, 2 mil anos, não é nada na história da humanidade. O homem é homem na face da Terra há 6 milhões de anos. Há 6 milhões de anos. As civilizações começaram de 30 mil anos para cá. Então, é nesse caldeirão aqui, onde Jesus instalou o seu quartel-general e trouxe a sua mensagem. Só que o Iterno Romano e o povo que revida os deuses tinham outra visão de homem e de mundo e transformaram Jesus num mártir e colocaram numa cruz. Pensando que destruíam a ideia, a ideia que se transformou, que foi inoculada profundamente na humanidade, preparando o homem para o futuro. A ideia da fraternidade, do amor, permanece. A palavra Jesus, o nome Jesus, ainda é a palavra que mais vende. É o marketing mais poderoso que tem, ainda é o Jesus. Ele dividiu a história, um homem que, em 3 anos, tentou fazer uma mudança na história da humanidade. e fez, mas para a sociedade de então, que tentou um revolucionário que perdeu a guerra. Mas Jesus conseguiu inocular profundamente, porque a terra se enchia de mártires em todos os tempos. Pessoas que entravam nas arenas cantando o amor à vida. Independente de serem escravos, senhores, soldados, donas de casa, mães de família, eles estavam sabendo que estavam construindo o futuro através do seu sacrifício, e não eram o suor e as lágrimas, eram o próprio sangue que teria que ser vertido, para que adobasse essa semente com mais potencial e ela produzisse. Mas, o Império Romano não soube trazer para si a mensagem transformadora. Foi necessário que, em 1857, o apóstolo chamado Hipólito Leônides Arrimpai, nascesse em solo francês, professor, educador, e aos 50 anos, depois de uma luta imensa na vida pela educação, mestre de escola, sofrido, apanhou, mas extremamente, apanhou da vida, extremamente inteligente, genial, ele descobre o fenômeno das mesas girantes e o aplica a uma nova ciência. uma nova ciência, a ciência dos Espíritos. E ele pesquisa e vê os Espíritos e dizem, nós somos aqueles que vivemos aqui na Terra. A gente usa a mesa para bater, porque não tem outro jeito, você não para para pensar. Então, a gente bate com o pé da mesa, responde perguntas, responde qual é o nome, qual a cor do lencinho que está no meu bolso, escondido. Mas Kardec, depois Allan Kardec, assume o seu pseudônimo de Allan Kardec, ele entende que havia algo muito mais profundo do que simplesmente uma brincadeira dos salões europeus das mesas girantes. Algo seríssimo estava ali sendo descoberto. Assim como o Paster, pesquisador francês, que depois de várias ajudas de vários pesquisadores mundiais, principalmente a França, que era Cidade Luz, descobre os seres unicelulares, as bactérias, que eram as responsáveis pelo acordecimento dos alimentos e pelas doenças das pessoas, das doenças infecciosas das pessoas. Kardec, no mesmo modo, descobre o mundo do além da vida. Ele descobre, no sentido de tirar o véu de cima do que era, oculto à humanidade. Então, os Espíritos disseram, nós já vivemos aí na Terra, nós fomos encarnados, agora somos Espíritos livres. A vida nos convidou hoje a outros voos do Espírito, de liberdade, nasce a doutrina espírita. O Espiritismo, enquanto conhecimento, já existia em todo o mundo. Os nossos indígenas são reencarnacionistas e imortalistas. Os índios americanos, da mesma maneira, os asiáticos, mongóis e africanos, fazem parte da cultura, porque é uma verdade. Allan Kardec sintetiza isso, sintetiza isso na França, em 1857, e nasce o maior livro que já foi escrito na história da humanidade. Maior que a Bíblia. Há alguns anos atrás, ele é queimado, qual é isso? Maior que a Bíblia. É o livro dos Espíritos, onde a Bíblia está contida. Onde o Novo Testamento está contido. Onde as verdades trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros estão contidas. O esforço de síntese de Espíritos crísticos, que foram responsáveis pelo nascimento da Terra. Então, o nosso Allan Kardec lança, em 1857, as cinco obras básicas dos outros livros que ele lançou, como o Céu do Inferno, como o Ouro de Córdoba, e a Revista Espírita, excelente conteúdo do pensamento kardeciano, do seu dia a dia, lançado mês a mês até a sua desencarnação, doze anos depois. Mas, o movimento espírita entra no declínio. Entra no declínio com a morte de Allan Kardec. Com a morte de Allan Kardec, dada pela cultura de um ameorismo provavelmente cerebral, que é o ameorismo cardíaco, que é o ameorismo cerebral. Eu não sei exatamente isso. Não vi o que vai ter estado de óbito dele, mas provavelmente foi o ameorismo cerebral. O ameorismo cerebral estoura um vaso e inunda o cérebro de sangue, aumenta a pressão, a pessoa para de respirar. Ele desencarna. Segundo, dito pelos próprios espíritos, o excesso de trabalho. Ele viu um homem já de 50, quase 60 anos de idade, trabalhando diuturnamente, o dia inteiro, respondendo a Europa inteira. as cartas recebendo os espíritos batedores de Bergs a Berne na Alemanha, os daqui de lá, as mesas girantes de lá e de cá, os fenômenos dos raps dos Estados Unidos, equivocando fenômenos mediúnicos em todo o mundo e ele tendo que abarcar tudo isso com a sua mente e trazer para o racional. se for da Nordel, a doutrina espírita recém-nata. Veja com o quê? O senhor e oismo, que ele já podia ter de nascença, como muitos de nós podemos ver, que ninguém vai morrer para dizer, se Deus quiser, vamos morrer com ele, não ele. Arredentou o aneurismo. Perdemos o grande Allan Kardec, que ele precisava de tempo e ele sabia que o tempo estava bem curto, estava curto, ele tinha que fazer, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dormir pouco, ele dormia pouco, ele tinha problemas financeiros gravíssimos para fazer o livro. O livro era dificil em 1857, era tipo de chumbo, era caríssimo, poucos lugares faziam. Ele conseguiu fazer os volumes e os volumes, 300 volumes foram queimados em praça pública de Barcelona, um fenômeno de desenvolvimento da doutrina, porque as pessoas pegavam aqueles volumes recém queimados, chamuscados, do além de casa, que era aquilo que queimou em praça pública, se queimou em praça pública, tinha sido uma coisa legal, sabia que, infelizmente, a política dá muito valor ao que não tem. Então, Kardec faz esse trabalho, mas, a doutrina espírita murcha, não a doutrina do movimento espírita, a doutrina permanece acesa, porque no Brasil já tínhamos pessoas que tinham contato com a doutrina espírita, mas, de qualquer maneira, há um arrefecimento do movimento espírita, em que a própria esposa de Allan Kardec, o Uva Allan Kardec, é levada à barra dos tribunais e se desacatada, simplesmente por ser uma doutrina chamada espírita, em que o seu marido foi defensor e base lá, dessa doutrina. Humboldt, então, é nesse quadro que Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o semeiro do mundo. Isso é um trecho do Brasil, do coração do mundo, do Evangelho. Nós já fazemos uma comparação entre o Brasil, o coração do mundo, o papo do Evangelho, e o momento que a gente vive mundial. Então, Humboldt, um pesquisador, cientista, visitando o vale extenso do Amazonas, do nosso estado, exclamou, estasiado, que ali se encontrava o semeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a no seu sentido, do seu sentido econômico, a sua significação espiritual. Então, Humboldt, muito mais do que uma verdade física, ele estava sendo, estava veiculando uma verdade espiritual, porque o Brasil, a grande ser, veio espiritual, porque a doutrina que foi lançada com o Cristo na Judéia, não floresceu, foi lançada para a semente. A semente adormeceu, secou e ficou adormecida. Um excelente representante na história da humanidade, mas ficou obstruída por uma série de fatores que não convém hoje entrar no detalhe pelo próprio tempo disponível. Nasce na França e também a semente, a árvore começa a ficar decrépita. Essa semente é transportada para o Brasil. O Brasil que tem um formato de coração, do seio de uma América do Sul, ainda inexplorada com todos os problemas, já de início, porque a coisa não foi só flor, teve muitos espinhos e os temas até hoje, mas mostrando então que o Rompol devia mais do que a missão material, mas a missão não só, que a Amazônia tem ouro, tem prata, tem urânia, tem níquel, alumínio, mas tem também potencial preparado para o florescimento de ideias transformadoras. O mundo hoje é dominado pelas ideias materialistas. A Europa, nós estamos saindo, desde 1857, nós tivemos a guerra de secessão nos Estados Unidos, onde os irmãos se mataram imensamente um sofrimento social terrível para que hoje se tivesse uma América do Norte materialista com uma pincelada de evangelismo. Depois disso, em 1914, estoura a primeira grande guerra mundial, num momento onde ninguém acreditava que fosse possível, porque os monarcas, porque eram grandes monarquias na Europa de então, os monarcas eram todos parentes, um era primo do outro, era irmão do outro, um estava na Rússia, um estava na Espanha, um estava na Inglaterra, não era possível, o mundo vivia um momento, a bela época, a bela época, onde a ciência, a filosofia brotavam, onde havia o início do pensamento científico, a organização das escolas de transformação do pensamento humano, de preparação das linhas do futuro, no assassinato que foi feito contra um futuro governante sérvio, uma pessoa foi capaz de declarar numa guerra horrorosa, onde mais de 18 milhões de pessoas morreram e terminaram suas vidas numa guerra horrorosa de trincheiras, onde o sub-humano de cada um foi colocado para fora. A Alemanha se rende e parece que o mundo ia ter uma paz. Em 38, a Alemanha se rearma, coordenada por uma figura que provavelmente um potencial de manancial enorme de agregar pessoas, chamada aborrida que era o austríaco, assume a Alemanha e a leva às guerras, à segunda guerra mundial, invadindo a França, invadindo a Rússia e depois finalmente perdendo a guerra numa situação horrorosa, jogando a Alemanha num estado pior do que a primeira guerra mundial. isso faz com que a Europa se transformou num continente seco, avesso ao espiritualismo, avesso às coisas da religião, porque o que valia era a força bruta, valia era a ideia da supremacia racial. não havia essa possibilidade. Então, a doutrina espírita, ela, embora não curte totalmente, está sempre aquele galinho seco, mas se você puser água, ele vai brotar um verdinho, tipo o gramado de Brasília, você vai a Brasília na América seca, aquilo é amarelo, tem gramado e morreu tudo. Se der uma chuva, no dia seguinte está tudo verdinho de novo. Então, mais um trecho do Brasil, coração do mundo, que fala do Evangelho, para o brasileiro, guardemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Nos convida, Humberto de Campos, nos convida a essa reflexão. Guardemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Porque o Brasil também tem revoluções, não vou citar, várias, de norte ao sul do nosso país. E ainda continuam revoluções internas nas comunidades, chamadas antigos parlamentares. A revolução, hoje vivemos um quadro de revolução interna, de guerra. consideramos o valor espiritual do nosso grande destino. Então, olha o apelo que o nosso irmão nos dá. Guardemos para sempre as armas homicidas, consideramos o valor do nosso grande destino. o destino do Espírito do Brasil não é ser uma grande nação no sentido de afrontar os Estados Unidos, a Rússia. O nosso desiderato, a nossa objetivação, o nosso destino é sermos um foco produtor de amor. Engrandecemos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante um trabalho honesto pela sua grandeza. Olha o que ele nos convida, ele foi escrito em 40, em 40, em 42. Engrandecemos a pátria pelo cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação pelo trabalho honesto pela sua grandeza. Nós, Espíritas, temos aqui já o norte. O que é que nós vamos fazer? Trabalhar, abandonando as armas homicidas e trabalhar pela ordem e pelo trabalho honesto. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações vão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem com os bastidores do poder transitório e precário dos homens. Olha que mensagem interessante que Jesus está sabendo dessas coisas que estão acontecendo aqui, que antes das coisas acontecerem aqui, o Cristo já sabe, o governador do Estado, ele sabe o que está acontecendo no município, lá no cantinho, num distrito de campos, lá no sul, do Estado, em Paraty, ele sabe, o que não é que eu sabe, mas se um presidente da república deveria, eu não saber, o que está acontecendo de norte a sul, do Iapoca, é o Espírito, não é? Então, a árvore do Evangelho que foi lançada aqui, ela foi transplantada para a França, aqui da, da Judéia, da França, e de lá ela veio do Brasil, ela veio do Brasil. O Brasil hoje é o maior país espírita do mundo. quando o Mauro falou aqui, o evento, isso soa assim, meio esquisito, não é? Mas não é, não é. Nós somos o maior país espírita do mundo, nós estamos, a ponta de lança de transformação da humanidade está conosco. Isso não nos faz melhor, mas nos mostra a responsabilidade que temos, porque trazemos a grata responsabilidade de ajudar na melhora do mundo. Porque você pega, ou você pega uma R15 e sai dando tiro, ou você faz outra coisa. E essa é outra coisa que a gente está profunda, está se propondo. Não é? E é o que a mensagem nos traz. Os primórdios do Espiritismo, como é que foi? Então, no Brasil, como é que foi? Então, o livro cita Médicos Homeopatas como Benoar Júlio de Milho, natural de França, e João Vicente de Martins, de Portugal, que chegaram ao país em 1840 e aplicavam em seus clientes a homeopatia. Davam um passe na liria. Eles já trouxeram em 1840. O livro dos Espiritos saiu em 1857, 17 anos depois. Entre as personalidades que se interessavam pelo estudo do fluido vital, destacava-se José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência brasileira, também cultor da homeopatia. Não estou fazendo a defesa da homeopatia, não, tá? Estou mostrando. Tem que mostrar. Já tem que mostrar por face com boa tarde. Cultor da homeopatia, Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá, que em 1844 publicou uma obra com ensinamentos de fundo espírita. Em 1844, em 1857, surgiu de 1857, 13 anos depois. Você vê que o Brasil já estava sendo preparado antecipadamente para que a árvore fosse implantada, transplantada, reenplantada, transplantada. O grupo mais antigo desses estudiosos e praticantes constituiu-se na cidade do Rio de Janeiro, nessa nossa cidade. Essa coisa linda que se chama Rio de Janeiro, que hoje está tão combatida e tão sofrida. Nessa linda cidade onde tantos nossos brasileiros estão arrumando a bala para ir para Portugal, para ir para Estados Unidos, para ir fugir do nosso país, quando aqui é o nosso trabalho. Quando nós estamos sendo convidados, convocados a produzir. Não do fundo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro continua linda com todas as pernesses, com Cristo de braços abertos, com o povo, alguns do nosso povo, não sabem o que fazem. Jesus de braços abertos repetiu isso, ou falou isso com um grande exemplo. Senhor, perdura, eles não sabem o que fazem. E, o grupo mais antigo desses estudiosos com alguns pensadores, como você falou, Marquejolina, de Conde Goiânia, de Conde Berába, e vários cultos do segundo reinado do nosso país. Já haviam grupos de estudos de uma doutrina espiritual, de espiritismo, não de doutrina espírita, que ainda não havia sido lançado. Então, como é que inicia no Brasil, como é que inicia? O primeiro passo se dá em 1865, oito anos depois do lançamento do livro dos Espíritos na França, em 1863, grupo familiar do Espiritismo em Salvador, Portelis de Menezes. Nasceu um grupo em Salvador, na Bahia, grupo familiar de Espiritismo. Primeiro centro espírita do mundo, segundo, do mundo, primeiro foi na França, com Kardec, depois teve outros por lá, mas no Brasil foi o primeiro centro espírita em Salvador, Bahia. Depois, esse núcleo da Bahia, ele pula para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, depois a capital da República. O Brasil estava localizado no Rio de Janeiro, na nossa capital, na nossa querida capital. E no Rio de Janeiro se desenvolve o movimento, nasce no Rio de Janeiro um movimento chamado Caravana da Fraternidade, que é ano no tempo, hoje, procura fazer a unificação do movimento espírita nacional, que existiam federações, centros espíritas, e não com centros espíritas em Natal, em Maceió, existiam vários núcleos, muitos no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro centralizou, tornou o foco do movimento espírita. Então, nasceu a Caravana da Fraternidade com o objetivo de visitar e unificar, que foi chamado de a Caravana da Fraternidade Leopoldo Machado, Leopoldo Cine, e outros grandes, de saudosa lembrança, dos trabalhadores do movimento espírita. Unificando a região nordeste. Depois da região nordeste, alguns elementos desse grupo se deslocaram para o Amazonas, em Pará, fazendo a unificação desse grande movimento espírita inicial, lançando onde não tinha, em Casas Espíritas. enquanto pequeno, hoje nós estamos fazendo aqui. Por quê? Lá, Itaipava, tem um centro, porque foi fundado agora, não tinha. Correias ainda não tem um centro espírita. Não tinha? Então, já tem. E assim, sucessivamente, a gente identificar, mapear, onde é que o movimento espírita precisa se localizar e trabalharmos por isso, para que o movimento cresça. É o que fizeram os nossos primeiros companheiros. Eles pegavam uma linha e iam pelo Brasil, Brasil afora, de caminhão, de louco, de burro, para montar o movimento espírita. No Amazonas, no Pará, na Amazônia, tem centros que não tem nem parede, é só um tempo para as pessoas se localizarem. A evangelização é feita por pessoas que têm um carinho muito grande pela doutrina espírita, pouco conhecimento, mas um grande trabalho. E hoje nós já temos federações espíritas equilibradas, bem orientadas nesses nossos grandes estados do nosso país. E nos pequenos, chamados pequenos, em comparação com esse, do nosso país. Então, essa região também foi ativada e depois o trabalho de unificação levado para o sul do país, envolvendo São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o Nordeste, o Noroeste do nosso país. Aqui, apenas para citar, aqui no Rio de Janeiro, na nossa capital, o prédio da Federação Espírita Brasileira, na rua Avenida Parque, no centro do Rio de Janeiro. Ainda está lá em pé, quem passar lá pode olhar, pode visitar, tem uma livraria de baixo, eles fazem reuniões. mas, com a deterioração do centro da cidade, domingo à tarde já não dá para fazer reunião ali, porque já é a zona de baixo, periclice e comércio de drogas. Então, não dá ali para ir. Então, eles fazem reunião de manhã e durante a noite, alguns dias da semana, um grupo lá. E aqui, a listagem dos nomes de presidentes das casas da Federação Espírita Brasileira. Infelizmente, só se fala dos presidentes. Quem fala dos vice-presidentes? Secretários, de goleiro, só se fala dos presidentes. Infelizmente, é muito ruim, mas, nada contra o Pedro, nem contra o Pedro, nem contra o Pedro, e o Antônio. Estou identificando aqui, são presidentes de casa. Mas, é a realidade, é assim. A 5 de outubro de 1949, o chamado Pacto Aula, considerado o mais importante documento espiritismo no país, por significar a unicação do movimento espiritualista nacional por coordenação da féria. A Federação Espírita Brasileira, aquela no Rio de Janeiro, então, assumiu as regras do movimento espírita. Lança o reformador como uma revista integradora do território nacional. em decorrência da assinatura do documento, desse Pacto Aula, instala-se a 2 de janeiro de 1950, no Rio de Janeiro, o Conselho Federativo Nacional da Féria, que até hoje existe, e que o CERJ, que é a Federativa do Estado do Rio, tem assento lá, com dois elementos, um para botar e outro para ser apoio. Eu participei várias vezes nessa reunião, porque eu participava do CERJ. congregando os representantes das Federações Espírita Estaduais Signatárias. Hoje, todos os estados estão representados na Federação Espírita Brasileira em Brasília. A Federação saiu do Rio porque o Rio deixou de ser capital. Tinha que acompanhar a capital do país. Foi para Brasília. Hoje, nós temos uma sede no Rio, aquela que a gente viu, e tem uma sede em Brasília, a capital do nosso país. Em função desse esforço, o Pacto para a região do Nordeste, a caravana que eu já falei. É bom lembrar esses nomes porque eles estão presentes no movimento espírita ainda atual. Quando a gente estava à frente, hoje não sou mais, quando a gente estava à frente da Federação do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio, a gente vê a atuação desses espíritos próximos. Como a gente tem na nossa casa os espíritos amigos, esses espíritos da Arthur Lígio Vasconcelos López. Lígio Vasconcelos era riquíssimo. Ele deu o imóvel que hoje pertence à Federação Espírita do Paraná. Deu o imóvel que hoje é o CERJ que tem no centro do Rio de Janeiro, graças a Deus. Isso não estava muito. Não tinham que ficar ali na rua dos impálidos. 182, na Lapa, no Rio de Janeiro. De onde esse último acontecimento em Fausto próximo acontecer. Integrado, entre outros, é esse, Carlos Jordão da Silva, Leopoldo Machado. O nosso Leopoldo Machado está sempre conosco nas nossas reuniões. Nossa, né, é o mestre. Nossa, já está aqui conosco porque nós estamos citando o trabalho. Na Praça Florida, ele apoia a Praça Florida. Na Praça Florida, o Leopoldo Machado está presente espiritualmente. Tenho certeza disso. Como resultado, ampliou-se o número das federações estaduais. Do Rio de Janeiro, também, então, mudou para Brasília. E de Brasília, hoje, surgiram, então, as regiões do Brasil. Então, nós temos a região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. O Rio de Janeiro faz parte da região Sul. Nós nos reunimos com São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. É a região do Sul. Para discutir os assuntos. Essa é a maior região espírita, o maior número de centros espírita. Mas essa aqui também é muito rica, que é rica, que eu digo de gente, de potencial. Mas é assim que hoje está estruturada. então, eu gostaria de citar essas pessoas que estão aqui nesse quadro como os grandes, os vanguardeiros do movimento espírita em nossa parte. O nosso querido Dr. Kardec, que continua ainda, é aquela estrela que se incorporou e ficou naquele evento que aconteceu em 1789, um evento da espiritualidade onde a Napoleão quando a paz foi apresentado o missionário que iria transformar, revolucionar a terra e precisava dele, precisava dele, da ajuda dele, imperador ou governador ou presidente da França e depois ele fez imperador para que o mundo conhecesse a doutrina espírita. E Napoleão ao acordar conheceu o cara dele ao acordar na carne que ele foi levado em sono, em sonho, ele lembra que ele era, ele não lembra, mas ele relembra lá no seu fórum que ele foi um dos Césares e com o exército francês faz uma guerra ravorosa que vai terminar seus dias na eleição sem cumprir a sua missão. Kardec ficou sozinho e fez a sua missão. então Kardec é a estrela do movimento espírita, o grande missionário, o gênio que nos trouxe. Em Sacramento nós temos aqui, alguns já foram em Sacramento aqui, eu não fui, mas o colégio Allan Kardec em Sacramento do nosso querido Eurípio de Varsalufo, que viveu entre 1880 e 1918, portador de mediunidades, espetacular, professor, defensor da educação, da transformação da sociedade pela educação, nós tivemos Augusto Elias da Silva, do reformador da Federação Espírita Brasileira, o nosso espírito sempre presente no movimento espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, onde o Raul Teixeira está voltando a fazer palestra devagarzinho, ele teve um AVC, né? O acidente pode vir lá, cê legal. Fala devagarzinho, tem no YouTube, depois se alguém quiser, a gente pode, né? Diz onde está, eu já recebiu a palestra. Ele disse que quando ele foi na Amazônia, falava um centro simplíssimo, um senhor velhinho, que não sabia ler no meio do mato, no meio do mato, no meio da Amazônia, o velhinho não sabia ler, ele abre o Evangelho, que era só a metade do Evangelho, que a outra metade tinha acabado, ele abre o Evangelho e fala uma coisa que não estava escrita ali, mas quem estava falando por ele? Bezerra de Menezes. Então, são luminários, né? Os quais a gente tem a honra de ser pequenininhos seguidores. o Lins de Vasconcelos, que eu falei, o Leopoldo Machado ali, a Ivone do Amaral Pereira, o nosso queridíssimo Chico Xavier, o homem de uma missão planetária. Ele não foi brasileiro, ele não foi mineiro, ele não foi de Pedro Leopoldo, nem de Uberá, ele foi da Terra, discípulo de Jesus e quem veio recebê-lo na sua morte, na sua saída da terra, o nosso querido Jesus. Jesus recebeu o nosso conhecimento. O nosso também querido Divaldo Franco, tão falado, tão falado, ultimamente, em alguns nossos companheiros, né? Quanta coisa boa para se falar, para se falar, para se destruir, e denegrir a imagem do trabalhador do que late de Divaldo Franco? Nunca! Nunca! É perfeito Paulo, porque é perfeito Jesus, né? Todos nós, temos nosso, no caso aqui, na mistura, com ele, não sei o que, todos nós temos um perfeito qualquer. O Cristo não tinha, porque ele representava Deus diante dos homens, que não está aqui, da sua criação. Mas todos, todos esses aqui são pessoas perfeitosas, mas foram pessoas que trabalharam, tiraram o homem velho e lutaram para a construção de uma ideia nova. É esse o momento, e é isso que a Praça Florita revê, e é essa esperança que se traz para a espiritualidade nos visita, nessa transformação em que a nossa cidade, embora a nossa cidadezinha, mas é representativa, a cidade do Imperador, a cidade de Dão Pedro, que com muita honra somos, porque também as pessoas demigrem, as figuras de Dão Pedro também, mas foram luminários. Um homem que conseguiu manter o Brasil inteiro para que o formato do coração não se despisesse, no Império, saiu da vida corrida, sem enjope, sem lançar uma gota de sangue, sem impedir que alguém desse um tiro e ninguém vai correr fora do país, na França, no exílio, exilado. Dão Pedro. E o nosso querido Raul Peixeira poderia ser uma palavra que se calou com o governo de eternidade, e a gente fica felicíssimo de vê-lo aos pouquinhos, desabrochando com a experiência que tem. Então, isso aqui, construído durante décadas, é a vida de pessoas na construção do movimento espírita. O movimento espírita federativo nacional, essas são as federativas, estão aqui, todas elas, o CES está aqui, todas elas, Fidação Amazonense, Catarinense, Rondônia, Panamapá, Distrito Federal, Bahia, Alagoas, Goiás, Serdique, Acre, Ceará, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraibana, Pernambucana, Piauense, Boraimense, São Paulo, Mineira, Paraíso. O Brasil espírita é. Uma vez por ano, se reúne em Brasília, esse pessoal vai discutir o movimento espírita, os rumos do nosso movimento. Então, não pararam. Quando a gente está fazendo essa reunião aqui, há pessoas pensando no macro. A gente tem que agir no micro. Lá é mais importante que aqui? Não é, mas é tão importante. Se lá, eles fazem o trabalho deles que é, que é, e a gente faz aqui, o movimento desenvolve, cresce. Cresce, desenvolve. Então, na América Latina, no Brasil, o movimento já se espalhou. Foi para América Central, México, Cuba, você sabe qual é o segundo, o primeiro é o Brasil, o primeiro país mais espírita do mundo. Qual é o mundo do movimento espírita? Qual é o segundo? Cuba. Cuba. Cuba é o segundo. Já falei aqui, né? Já está saindo. Eu vi, eu fiquei impressionada com isso. Cuba, não é Portugal. É Portugal, é a França. Não é. A França, o movimentozinho, repetitivo. Quando nós fomos, numa época, em conversa, foi a França. Vamos no centro. O centro era, 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 o subsolo do prédio. Um condomínio fechado. Era um condomínio fechado, trancado, a sete chaves. Você chegava na coisa, despertava, a senhora falava, francês, foi com a gente. Agora, estamos aqui, o pessoal do Brasil quer visitar o centro. Aí, abriu a porta, mas nós entramos, ficamos pela, praia, as catacumbas. As catacumbas. E fomos lá, né? Fomos lá, tem o centro. Aí, tinha um retrato de Jesus, um retrato de cartel. Então, até se entende, porque, precisa ser cultuada essas figuras no país materialista. Mas, é assim. São movimentos que ficam juntos. Espanha, por isso que já foi maior. E Portugal, pequeno, valoroso, mas pequeno. Brasil, que é o gigante. E daqui, olha, foi pra todos os lugares, pra Honduras, ficará com a América Central e a América do Sul. Hoje, toda a América do Sul é visitada por brasileiros, que nem sempre vão falar coisa boa, não, hein? Porque brasileiros vão criar problema na América do Sul. Espíritas, que, embora, cheio de tensão, mas, de pouco, o coração não acompanha, traz um problema. Mas, a América Latina, está. A Federação Espírita Brasileira, faz muitos treinamentos, muito, na América do Sul. Hoje, nós temos o Conselho Espírita Internacional, que era sediado no Brasil. Hoje, eu não sei exatamente, estava na França, depois ficou na Espanha, eu não sei exatamente onde, hoje está. Falta de me atualizar, mas, tem como saber. A Federação Espírita Brasileira, o Conselho Federativo Nacional, tem a missão do livro espírita, divulgação, e a maior barreira que é encontrada é o idioma. Como é que você fala para um russo doutrina espírita? Como é que você fala para um idioma, não é idioma, como é que chama? Uma língua, um... Dialeto. Um dialeto. Um dialeto lituano. Como é que você escreve o livro dos Espíritos lá? Como é que você lança o nosso lar, os mensageiros, naquela língua, numa outra cultura, diferente da nossa cultura? Quando você lê o nosso lar, você mais ou menos se entende porque você compara a sua vida com aquilo, com aquilo que é sendo escrito. Mas, num lugar totalmente, uma história totalmente diferente, esse é o grande problema. E os expositores brasileiros que hoje visitam o mundo inteiro, lá na CER, tinha um companheiro, até que eles não iam levar problema não, mas falavam sempre nos Estados Unidos, falavam sempre na Europa, na França, na Espanha, mas vão levar. Então, do Brasil, o Espiritismo está se espalhando. Do mesmo modo que ele pulou daqui, daqui, para a Europa e da Europa e do Brasil, ele agora volta daqui para lá, revigorado. Revigorado. Quando a gente pratica um Espiritismo, religiosamente, nós fazemos um espiritismo religioso, que é parte do Neuro, porque eles querem fazer a coisa seguinte. Mas, é, a doutrina espírita, ela tem um cunho religioso, sem ser uma religião a mais. Ela não veio disputar com o católico, com o cristante, etc, etc, não veio disputar. Era um conhecimento novo, mas nós nos reunimos nas casas espíritas, porque se a gente não se reunir aqui, vai reunir a ordem. Se perguntar à igreja ali, a evangelha, se dá licença alguma vez por semana a gente fazer uma palestra espírita aqui, fazer o que era, uma palestra reencarnação, intimidade, eles não vão deixar, com certeza. Então, temos um espaço onde essa verdade é trazida, é discutida, a gente precisa. então é assim, se justifica a casa espírita. E hoje nós temos núcleos nessas grandes localizações. E se fala hoje muito da importância da gente olhar para a África, que precisa muito, muito da luta espírita. Hoje o Brasil está preparando, está se preparando para começar, como saiu do Haiti, para uma troca de paz na África. onde lá vai ter guerra, vai ter soldado e morto. Como há pouco tempo uns três ou quatro franceses foram mortos. Então, precisa aí levar a doutrina espírita, uma doutrina de transformação, de melhora íntima, de trabalho do mundo do homem velho. Então, qual é a contribuição do Estado do Rio de Janeiro para atingir o planejamento e o fim? Hoje o Rio de Janeiro se estrutura, se estrutura numa organização onde nós temos várias regiões, são nove grandes regiões. Hoje nós temos, só no Estado do Rio, 672 instituições espíritas adesas, ao CER. Temos mais de 250 instituições que circulam em torno. Temos uma organização do movimento espírita. Nós temos 92 municípios do Estado do Rio, temos 13 municípios, ainda, acredito que seja essa a realidade, sem instituição espírita adesas, adesas. Essa é a estrutura do movimento espírita, era circular do Estado do Rio. É a única no mundo. Em todo lugar é presidencialista. A nossa estrutura, o Estado do Rio de Janeiro e a organização dos conselhos, nosso movimento espírita é organizado de uma maneira compartilhada, a organização é compartilhada, sem a figura do presidente, a figura centralizadora, que relembra, desculpa, relembra muito a ideia do imperador, do rei do passado, onde eu falo e sou obedecido, aqui eu mando e me obedece. Onde, o que é que pensamos e vamos tomar o melhor caminho que a maioria desse tipo. Esse é o ideal. São passos adiante que a gente vai dar. É passo a passo no crescimento. Eu vou passar rápido. Essa é a estrutura do movimento espírita atual. O movimento espírita segue nesse sentido, da instituição espírita, o conselho, o reunir, o CR, o CFN, o CEI. E do CEI, a organização retorna à casa espírita. Então, quando eu faço parte do grupo espírita, Estudos Espírita André Luiz, eu faço parte de toda organização espírita nacional e mundial. Por isso é importante. Por que devemos ser adidos? Por que a casa espírita está ligada ao conselho? Por que deve apoiar as coisas do conselho? Porque o conselho, esse aqui, o conselho de Tétropos, de São José Luiz, não é um grupo de pessoas que tem um bom trabalho para os outros. Vamos fazer o que a gente quer e os outros se vivem para lá. não. Isso aqui é um trabalho organizado, onde tem pé, tronco e cabeça para que funcione. Então, está encerrando já. O Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos, mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do órgão inteiro. Essa é a missão do Espiritismo. É a missão, desculpa, a missão do Brasil. O Brasil é o coração do Padre Evangelho. O que é isso? É isso. O Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos, mais pobres do planeta. É, porque hoje nós temos carne que a gente alimenta o mundo inteiro. Nós temos soja o mundo inteiro, nós temos isso, aquilo, a comida aqui, nós temos só o ano inteiro. A gente não planta, a gente não quer plantar, a gente não quer trabalhar. A gente senta na rede, confiado na boca, uma granguinha na boca, e espera acontecer. Ah, não chore, chore. O joelmo não te vê o corpo, não é? Mas trabalhar, existe isso. Mas, também, afacultar o mundo inteiro, ao mundo inteiro, uma expressão consoladora de crença, uma crença consoladora, não uma crença que limite as pessoas e mantém as pessoas afundadas no obedecer, não é? Do pecado, é pecado, não fala isso que é pecado, não mexe nisso que é pecado, esse tipo assim é pecado, esse é errado, esse é certo, o valor está aqui, o valor não está ali, o valor está em todo lugar. hoje mesmo, ele estava assistindo um pianista Down, um rapaz, 18 anos, japonês, camarada, de Cervo Down, você viu? Eu mandei para você, Cervo Down, Down, o piano, um rapazinho, 18 anos, está tocando, mas, coisa incrível para ele, não é? Mostrou. Ele está esperando para o outro. É, mostrando o potencial do que as pessoas têm, independente da crença, não é? Não, o certo é o Espírito, não é? Tudo no inferno, é tudo no umbral, tudo para as trevas, todos estão lá, gritando nas trevas, só os Espíritos com o amor ali no nosso lar, os saímos para a praça principal, vendo o coração de Maria se materializar, e se levantar. Conversa, piada, o buraco também, todo mundo junto, só sai de lá e fez o que fazer. Só sai de lá, quem fez, quem não fez, está lá, balando até, aqui, é a boca, não queria, eu fiz o que queria, mas não fez, agora eu vou fazer, mas já era. vocês vão viver, aí vão falar assim, vocês viveram um tempo bonito, vocês têm que ver o Rio de Janeiro, vocês têm que fazer, dar apoio às pessoas, vocês têm que abrir trabalho de evangelização, vocês têm que ir trabalho de amor ao próximo, olha, tinha lá o local do Praça Florida, de Vivo, que é o movimento do Cristo, de transformação da Terra, mas você não foi a uma, você não foi, você não teve interesse de fazer a construção do bem, você não ajudou na evangelização da criança, eu mandei tantas crianças aí, preparadas, crianças índico, crianças cristal, seja lá, se for, se é que isso realmente existe, da maneira que foi colocada, e combatida, mais pessoas, estão transformando, preparadas, para transformar o mundo, que a gente está vivendo, um mundo melhor, eu mandei essas crianças, e elas se perderam, porque o tráfico segurou, porque a falta de educação, a política, aquilo, vocês não fizeram, você foi político, você foi militar, você foi, você teve, você calgou, você teve a chance de estudar, foi doutor, professor, pós-doutor, de HD, com MBA, você foi, mas não fez, você foi sentado, assistindo Faustão, no comigo de tarde, você não fez o que deveria fazer, o deveria de casa, por isso está aqui, vai ficar aqui, um século, com a água, no lábio, aqui, com a água, se fosse água, não, se fosse água, se fosse água, se fosse água, se fosse água, não, é assim mesmo, Humberto, o Pedro fala assim, que só vai ser reconhecido pelo X, porque a cara vai estar na lama, e ele vai estar no X, com um encheio de real, é, é, é o Pedro geral, é o mesmo, é o Zumbi, é o amor de caridade, todo mundo com a cara enterrada, mas é verdade, isso não é para amedrontar, porque isso não pode ser assim, isso não pode ser assim, estamos encerrando, gente, então, a mensagem, essa belíssima figura, né, que a gente sempre, fica extasiado, quando eu ouvi, já nem vejo, que é uma figura, que é um amor, é católico, com presente francês, ao povo brasileiro, né, debaixo dessa igreja, tem uma, debaixo desse Cristo, tem uma igreja, que eles fazem, eu já falei, eles fazem um evento, é, religioso, para a missa e tal, mas, o significado, para nós, que entendemos Jesus, como modelo, ele, braços abertos, abraçando a sociedade, a humanidade, do Brasil inteiro, então, ele, ele pede, está em Lucas 16, capítulo 2, ele fala, dá conta de tua administração, então, é isso que nós somos chamados, é para isso, eu largo a L15, e pego a batuta do professor, para educar a criançada, para educar o jovem, que está sumido da casa espírita, cadê o jovem espírita? Isso não é um fenômeno só brasileiro, e não é só espírita, um companheiro nosso, que é de igreja evangélica, falou, o jovem também sumiu da igreja evangélica, precisando, de sedentar esse povo, para que o mundo melhore, então, não é a gente ficar lamentando, escrevendo cartas, lamentando, exigindo, exigindo punição, para os, os, agressores da ordem pública, o que é que você tem feito? Onde você está colocando as mãos na massa? Em que trabalho do bem você está ajudando cada dia? Como você está usando o potencial cerebral que você possuiu? Você não era para ter essa cabeça tão brilhante, mas na vida passada, você agiu mal, era para hoje você estar, talvez, um aportador de uma limitação, o que é que você tem feito? Como você tem usado os dez dedos de sua mão que você tem? Como você tem usado os seus pés? Onde os seus pés têm te conduzido? Onde a tua emoção? Você chora como uma coisa bonita? E se raivece na hora da raiva, do ódio? Como você tem utilizado na construção do bem? Porque foi para o bem que nós viemos. Nós fomos convidados pessoalmente, antes de encarnar, naquela massa, Jesus, Ismael, Raquem, talvez, dizia ali, e dizia, meus irmãos, vocês estão sendo chamados a uma nova cruzada. Não mais a cruzada de matar os bárbaros, que não eram cristãos, dado o filho da espada, mas a cruzada da transformação da humanidade, pelo amor. Mais do que as tuas boas, vocês não querem amar as pessoas, vocês vão ter que colocar o sentimento na criação das boas obras. É esse o motivo que eu mando a cada um, a executação da vida. A gente chega aqui, é cômodo, deixar o meu irmão, o meu irmão, não é? Estão reclamando, é o governo, é isso, é o prefeito, é o vereador, é isso, é o que eu perdi. E você, o que é que você está fazendo? Você, nós, o que nós estamos fazendo para que a humanidade venha? A música que todos reconhecem, mas a importância da letra, do significado, do seu significado, na vida de todos nós. Uma música de João Cabete, Vim dos Tempos Vem Jesus divino a mim Vem trazer a Tua paz Só tu és o nosso amigo Que aventuras que eu nos traz Vem, ô inimigo, Nazareno Deste mundo possa soar Vem, ó Deus, E o reaceno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhar o duvidor, as delitos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, com risco, tão bom como férias. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor, me fazer calar os caminhos, vem, Senhor, com Teu amor tão profundo, reloberar a consciência e fazer feliz do mundo.